Fala galera, beleza, beleza? Mais um vídeo do Rodei Braga Hoje estamos aqui na PO 050, falando aqui de Palmas e Tocantins, beleza? Vamos encontrar com a galera aqui e vamos fazer um passeio, beleza? Hoje é sabadão Se a gente não enganar, hoje é 30 Estou perdido, eu creio que é isso aí mesmo É 30 Olha aí a galera aí Olha aí a fileta Já abateci? Já abateci? Já, já abateci É só nós? Então bora Isso aí galera Tá Aí vamos devagar, olha o Fabinho E aí E aí Aí é o Filipec E aí 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 o quebra-morte galera do ralei do ralei não, da trilha eu vou nessa velocidade aqui galera, se quiser correr aí fica à vontade semana passada o rogueiro aí em casa fazendo uma limpeza lá na área caraca mano, isso ainda é um desconforto aí a semana toda eu ainda tô sentindo um pouco aqui, eu dei até a mão de aguentar ir estamos aqui na pela hora e cinquenta vamos de boa, vamos de boa vamos lá que a tarde é nossa, agora que é três mulheres não vai não Felipe ae garoto não vai não é isso aí galera, mano que vem, um abraço a Deus voezinho aí que Deus nos abençoe nos acompanhe Deus nos acompanhe sempre, vamos pulando buraco, tudo tem buraco tudo tem buraco é isso aí eu Estão piscando tanto bem, olha lá Aqui é o que torna água fria Olha o sol, quatro e meia da tarde Quatro e meia não, perdão, é três e meia agora 15h30 Todão, bom demais L Girls É igual a sua hoje Fogo Fogo Márquio Fogo 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 Caramba, o pessoal ali tá no mundo de uma hora ainda Já tem fogo Que bonita essa serra, né? Tudo bom, né? Bom projeto de Deus Pra nossa capital, pra uma nossa serra Tudo bom Aqui já começa a 0.10 E é 0.10 Vou só continuar aqui Porque o ônibus é pior Tá corrigindo aí, é pior 0.10 A saída da cidade finaliza até o 0.50 E começa até o 0.10 It's been coming for some time When it's over so safe In the rain, sunny day I know Shining down like water I won't know Have you ever seen the rain? I won't know Have you ever seen the rain? I'll be down the stage Agora tá correndo E eu tô segurando E eu tô segurando E aí ó, tem uma serra Serra do Lajeado Olha ó, tem um 14 até o 010 Ainda... Ainda é cidade agora Olha só Olha só Olha só Vai começar a larga aí ó Começa por essa runça maravilhosa aí ó Olha só Outro laranja A gente tá pra ser Salve galera, por meio do que tá longa aí a gente vai ficando por aqui, beleza? O que foi que veio lá na frente? Barul!